E aí galera que curte engenharia clínica, hoje continuando o nosso programa Engenharia Clínica em 10 minutos, que pretende cobrir todo o corpo de conhecimento dos profissionais de engenharia clínica com uma ênfase no Brasil. Lembrando que a nossa profissão é uma profissão mundial, então é importante a gente estar alinhado com as melhores práticas de engenharia clínica, não só aqui no Brasil, mas ter um olhar para fora também. Então aqui nós começamos, nós vamos falar hoje sobre as radiações, as radiações ionizantes e não ionizantes. Esse aqui é um diagrama do espectro das radiações que a gente estudou no colégio, então é importante a gente fazer uma revisão para ter mais pertinência para abordar esse assunto e conversar com outros profissionais. Então nós estamos na parte 5 do nosso programa, que é o gerenciamento de riscos e hoje a questão da segurança com as radiações. Antes de continuar, vamos fazer uma revisão da aula anterior, que foi a questão do gerenciamento de riscos e os aspectos legais. É um mercado regulado, a gente tem muitas leis que afetam o serviço de saúde e os profissionais de engenharia podem contribuir bastante com isso. Nós falamos das responsabilidades técnicas e das responsabilidades administrativas, é importante entender isso. Existe uma responsabilidade administrativa associada com o trabalho da engenharia clínica e a gente precisa de conhecer e saber como atuar nessas condições. Por que os profissionais de engenharia clínica são um recurso valioso não só para os hospitais, para a administração, como também para os pacientes? E falamos também de como os profissionais de engenharia clínica podem se relacionar com outros profissionais dentro do hospital. Por exemplo, os profissionais da SIPA, da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, Núcleo de Segurança do Paciente, Qualidade, enfim. Procurando dentro da sua organização, você vai encontrar como contribuir nas questões de gerenciamento de risco. E também demos um trabalho maior nas atividades periciais, quer seja atuando por uma parte, por outra ou pelo juiz. É uma área de atuação que os profissionais de engenharia clínica podem contribuir. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a segurança contra as radiações. Então vamos falar rapidamente o que é uma radiação, o que é a radiação ionizante, não ionizante. Os principais equipamentos que empregam radiações ionizantes e os principais fontes de radiações não ionizantes. E por fim, como que o profissional de engenharia clínica pode se interar e interagir nesse quesito de radiações. Então, primeiramente, uma radiação é uma onda eletromagnética, porque ela é composta por um campo elétrico e um campo magnético. Lembrando que esses dois campos são representados por um vetor. E lembrando mais uma vez que o produto vetorial de dois vetores vai dar um outro vetor que é perpendicular ao plano formado pelos dois primeiros. Lembrar essa questão da matemática vetorial acaba ajudando quando você vai mergulhar e estudar mais profundamente a reconstrução da imagem. Então, é isso aí. Existem vários tipos de radiações. E antes de avançar, vamos lembrar o que é ionização. Por que a radiação é chamada de ionizante? Para a gente lembrar isso, vamos passar pelos modelos atômicos. Começou lá com Dalton, passou por Thompson, passou pelo modelo de Rutherford e hoje o que está valendo são os postulados de Niels Bohr. O que ele coloca? Ele coloca que os elétrons orbitam em torno do núcleo em níveis de energia constante. Então, por exemplo, vocês se lembrarem as camadas K, L, M, N, enfim, são os locais, as órbitas, onde os elétrons estão girando ao redor do núcleo e ali eles têm um nível de energia estável. Então, se uma substância, um átomo, perde elétron, por exemplo, ele fica carregado positivamente. Então, a gente diz que formou-se um íon. Por isso que existem algumas radiações que conseguem ionizar a matéria e outras radiações que não provocam esse tipo de efeito. O que é radiação não ionizante? São aquelas características de onda eletromagnética, mas que não ionizam a matéria. Então, aqui a gente pode observar nesse gráfico aqui que a partir aqui do ultravioleta para esse lado, você tem, por exemplo, o infravermelho, o micro-ondas, as ondas de rádio, até as ondas eletromagnéticas geradas pelas correntes elétricas nas torres de alta tensão. Então, todo esse espectro de radiações, a gente tem que conhecer dentro do hospital onde elas estão, quais são as fontes de risco, avaliar a magnitude desse risco e propor as medidas de controle. Antes de avançar, recomendamos aqui fortemente que vocês conheçam as diretrizes básicas de radioproteção que foram editadas pelo SENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Está na descrição o link para vocês estudarem para entender como que a gente pode ajudar ou se especializar nessa área de radioproteção. São várias unidades de medida que pretendem definir o que é uma dose, e todas elas acabam relacionando a quantidade de energia absorvida pela matéria por unidade de massa dessa matéria. Então, em termos práticos, a unidade é joule por quilograma. Ou cíver, um joule por quilograma é um cíver. Vamos lembrar o que é energia e potência. Então, energia é a capacidade de realizar trabalho e potência é a velocidade com que esse trabalho é realizado. Lembrando que trabalho é força vezes distância, portanto, massa vezes aceleração vezes distância. A massa, quilograma, aceleração, metro por segundo ao quadrado. Esse pacotinho, quilograma, força, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Em homenagem a Isaac Newton, foi recebido, foi dado o nome de Newton. E Newton vezes metro, em homenagem ao joule, recebeu o nome de joule. Então, joule é energia, joule por segundo é watt. É importante se atentar para a questão da potência, porque algumas avaliações são feitas em função da potência por unidade diária que chega no corpo. Watt por centímetro quadrado, vocês vão encontrar isso em várias aplicações médicas. Seguindo adiante, as principais fontes de radiação ionizante, então, no hospital, são lá os aparelhos de raio-x, tanto fixo quanto móvel. Lembrando que esses riscos são comuns aos trabalhadores, aos visitantes, aos acompanhantes e ao paciente. Por isso, exige uma interação da equipe de segurança do trabalho com o pessoal da engenharia clínica e os profissionais, os físicos médicos que hoje estão ocupando esse lugar no mercado. A gente vai falar um pouquinho mais na frente. A fluoroscopia, que é a imagem gerada por raio-x em tempo real. A gente usa isso. Tem aparelhos de raio-x que fazem fluoroscopia. O arco cirúrgico é um outro tipo de equipamento que trabalha nessa linha. O angiógrafo, que é um arco cirúrgico aumentado para fazer radiologia intervencionista. Chamado de angiógrafo, o aparelho de hemodinâmica. O tomógrafo computadorizado, que nada mais é que um raio-x. Utiliza radiação-x também para a produção de imagens. Tem um conjunto de radioisótopos, que são elementos que têm uma atividade em termos de radiações importante, que é utilizada para o diagnóstico ou para a terapia. Por exemplo, a medicina nuclear, onde essa substância é injetada no corpo humano. E essa substância, dependendo dela, vai se alojar em partes do corpo humano, onde a gente tem interesse em estudar. Os radioimunicaios são técnicas para detecção, quantificação de algumas substâncias, hormônios, por exemplo, células tumorais, que você consegue medir a quantidade disso a partir da marcação dessa substância que a gente quer analisar. A bracterapia, que é um procedimento terapêutico, você praticamente insere dentro do corpo humano um radioisótopo com a finalidade de interagir com células cancerígenas e fazer o procedimento terapêutico. Um outro muito conhecido em oncologia é o acelerador linear, que tem o objetivo realmente de atingir células cancerígenas e produzir, assim, uma terapia que pode levar o paciente a se recuperar totalmente. E radiação não ionizante? A gente tem um grupo grande também, por exemplo, o vermelho e infravermelho, a gente usa no oxímetro de pulso. A quantidade de vermelho e infravermelho que é absorvido pelo corpo humano, a gente consegue fazer uma correlação com a quantidade de hemoglobina ligada ao oxigênio e, portanto, informar para o profissional da assistência a saturação do paciente. A gente usa o infravermelho também no caso de, para medir distância, tem réguas, trenas, laser, né? Nós temos aqui no próprio mouse o infravermelho, a gente usa o infravermelho para posicionamento do paciente, né? A gente vê isso no guentri de tomógrafo, no guentri de ressonância, no guentri de... na sala de radioterapia. Então, a gente precisa de conhecer o comprimento de onda e os riscos envolvidos com essa radiação naquele comprimento de onda. O laser também é outro exemplo, que é usado em procedimentos cirúrgicos, tem uma série de aplicações, mas uma que me ocorre é que agora é como função de cortar o tecido. O ultravioleta, também famoso, a gente usa em capela de fluxo laminar ou fluxo unidirecional em laboratório. Importante entender que a potência da radiação ultravioleta, ela decai ao longo do tempo, dependendo da fonte que você está usando, então é importante medir, não é porque acende que tem a eficácia nessa questão de atuação como um biocida, né? Em laboratório de análises clínicas também, é utilizada essa capela, pode estar em laboratórios, né? Ele é indicado também como uma medida de controle no caso de tuberculose, né? Utilizando para ambientes que não tem o ser humano, né? Tem algumas limitações, mas ela está presente aí no dia a dia em várias situações no ambiente hospitalar. Um outro exemplo do azul, né? Que é usado para hiperbilirubinemia, são os aparelhos de fototerapia que é usado em neonatologia. A função dela é quebrar a bilirrubina e tornar ela absorvível pelo corpo humano e daí eliminada, né? Utilizado naqueles tratamentos de quiterícia, né? O que mais que a gente tem? Temos também as ondas de rádio, Wi-Fi, o próprio campo eletromagnético estático que é criado na ressonância nuclear magnética, é uma radiação não ionizante. No caso aqui a gente tem um outro risco, né? Que é aquele risco de... Na realidade é devido ao magnetismo criado pela corrente elétrica, mas de atrair materiais ferromagnéticos. Ondas curtas e micro-ondas são utilizadas para elevar a temperatura do tecido, do corpo humano, para fazer alguns tipos de terapia. Isso é muito comum nos serviços de fisioterapia dos hospitais, né? E o que mais que a gente tem aqui, separou na listinha? O que que a gente pode fazer para ajudar essa turma, né? A questão do paciente, os trabalhadores. Primeiro, né? Eu recomendo muito que se faça uma aproximação entre SIPA e SESMIT. Eles estão preocupados com a segurança e a saúde ocupacional e identificar, ajudar, contribuir a identificar, né? Reconhecer, avaliar e propor medidas de controle desses riscos é um passo muito importante, uma vez que os profissionais de engenharia clínica estão muito mais próximos dos equipamentos médico-assistenciais do que os profissionais da SIPA e do SESMIT. Atuar em conjunto com os físicos médicos, né? Isso já é uma realidade. Depois que tivemos aquele acidente em Goiânia, é muito emblemático, né? O país se organizou em torno desse problema e hoje é uma realidade os físicos médicos, né? Dentro dos hospitais, dependendo do porte do hospital, do tipo de trabalho que ele faz, a gente tem físicos médicos dentro do hospital que cuidam não somente dos equipamentos novos, né? Antes de liberar para o uso, como também os equipamentos que estão em uso, garantindo a proteção radiológica e principalmente a qualidade da imagem, né? A imagem que é oferecida para o profissional da assistência tem que estar bem definida e para evitar erro de diagnóstico, por exemplo. E há a possibilidade até de profissionais técnicos ou de nível superior ou de nível médio se especializarem nessa área de proteção radiológica e aí recomendo novamente a leitura do Senem NE 3.02. Você vai ter uma panorâmica importante em geral sobre esse tema. Eu queria aproveitar e recomendar aqui para vocês um canal muito legal que é uma física, uma colega nossa, a Ana Cláudia, tem no YouTube, que é a Academia de Radiologia. Para quem quiser mergulhar, se aprofundar, ali tem uma série de vídeos que vocês vão poder se esbaldar ali, melhorar o vocabulário, equalizar o vocabulário para conversar com os diferentes profissionais que atuam nessa área. No mais, nós estamos aqui na Escola de Engenharia Clínica no YouTube, falamos sobre as radiações e o papel dos profissionais da engenharia clínica e no próximo episódio, dentro do gerenciamento de risco, nós vamos falar sobre os testes em gases medicinais. Vamos abordar um pouco esse tema, que é importante não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista de segurança. É isso aí, e no mais, muito obrigado pelo seu tempo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto